e é só bom dia aqui mais uma vez mostrando aqui esse lançamento comando é o verlander overlander td 4x4 aqui na baissaga do pistão sul aqui é só chegar falar com as vendedores aqui com gerente e com a moça aqui do atendimento que é super educada viu nota 10 para ela então vou mostrar esse carro aqui alguns detalhes mostrei o facts no vídeo anterior vou mostrar os detalhes aqui nesse carro a diesel sete lugares show de bola o comando então nós estamos mostrando aqui com o test drive né então nós temos os sensores de ré ali câmera de ré completão de tudo aqui nós temos led no farol aqui limpador e desembaçador traseiro é pequenininho moderno aqui ó nós temos ali o olho de gato muito bacana né então é aqui afinal estou com a ficha técnica dele aqui para mostrar um 2022 lançamento potência de 170 cv cavalos torque de 38,7 combustível a diesel número de marchas é até 9 né são 9 marchas tração 4x4 ok então vamos mostrar aqui capacidade de passageiros são sete passageiros nós estamos falando overlander o commander né então câmera de ré ali vai mostrar né capacidade de porta de porta mala 1760 litros ok então comprimento do comprimento do veículo 4769 milímetros né então entre eixo 2794 em milímetros largura do veículo 2040 em milímetros tanque de combustível cabe 61 litros é muita coisa então ele varia de 0 a 100 em 11,6 quilômetros em 11,6 segundos tá então preço o preço do veículo está indo é estimado em 279 mil 990 é a diesel carrão completo carrão com sete lugares então vamos mostrar aqui é isso mostrar que a ficha técnica aqui se dá uma pausa e dá uma olhada né só só aumentar o o tamanho aí né e você vê tudo então estou com a tecnologia embargada nesse carro tá beleza então vamos falar algumas coisas aqui ó abertura eletrônica do porta-mala concessor de presença tá abertura é concessor de presença galera então você chega aqui então você só passa a mão certo e ele vai e abre né então aqui embaixo tá eu sei fazer aí mas depois você tá ok banco elétrico do passageiros banco elétrico para o passageiro vou já mostrar tudo banco prêmio em cor e suede na cor marrom central multimídia de 10.1 polegadas com advento inteligente plus com alexa tem alexa viu galera tem alexa nesse carro viu no kit multimídia então você dá o comando de voz ela faz o que você quer tá off road né então assistente de transformação de trilha pintura das partes plásticas na cor da carroceria também esse detalhe é legal né rodas de liga leve 19 polegadas então tanta roda de liga leve do do flex como deste aqui é do flex né e deixa eu ver se a do flex é menor a polegada deixa eu dar uma olhada aqui né então ela é 19 também a do flex tá a do flex do lado que eu tinha feito a filmagem esse daqui é diesel esse daqui nessa cor tipo um prata né então teto solar eletro elétrico e panorâmico comando e viu né tomada auxiliar 127 volts até tomado 127 volts aí nele abs acendimento automático dos faróis ajuste do volante altura e de profundidade alerta de limite velocidade e manutenção programada programada né então alerta para troca de marcha no volante apoio central do gás dos dois do braço né apoio central com logo jipe 1941 e porta-objeto o época 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 play e android auto tá no adiado com espelhamento tá ar-condicionado dual zone são duas zonas né ar-condicionado são duas zonas é presencial chave presencial aqui abriu chave presencial tá você tô com a chave aqui detalhe detalhe aqui na porta aqui couro todo em couro aqui é um marronzinho bacana lindo né esse é o a diesel comando a diesel gente olha aqui o banco aquele banco eu sempre acho bonito eu sempre falo né o banco perfeito aqui ó veludo gente aqui é super macio veludo aqui amar aqui ó o nome é overlander né aqui ó o que ele falou ali encosto do braço aqui com a marca logo a marca jipe e a data de 1941 né quando começou a lançar esse acho que é começou a lançar hoje aqui tem um detalhe super especial e refinado tipo assim cara lindão viu lindão lindão olha diferenciado assim ficou ouro né ouro é é um ouro galera assistente em rampa assistente rampa o freio o freio de estacionamento elétrico aí ó a mídia é 10.1 né confirmar aqui 10.1 de polegadas aí nós temos todos os comandos piloto automático a gente tem aqui todos os comandos no volante nós temos o pedal shift aqui passar marcha aqui no volante o couro aqui é um veludo olha aí esse detalhe que eu tô te falando que é um ouro lindo 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 viu o carro é especial viu aqui é para quem pode meu irmão aqui ó o retrovisor aqui foto cromático por dentro é preto bonitão está aqui ó então teto solar panorâmico olha olha como é que é o luxo aqui atrás na traseira luxuoso todo viu o olho olha ali somzão especial sãozão de primeira é bacana viu muito bacana é bacana então aqui nós temos o ajuste do retrovisor retrovisor rebatível nós temos todos os comandos aqui na porta de levantamento dos vidros ajuste dos faróis para o automático coisa especial aqui ó esse marrom ele vai em toda a estrutura do Carro marronzinho, bem moderno. Olha aqui, ó, start-stop. Bem bacana, né? O somzão aí. Automático. É lindo esse carro. Lindo, gente, lindo. Se você vê, você se apaixona, viu? Vale a pena um carrão desse daqui. Mas, galera, aqui é o carro pra quem pode, viu? Pra quem pode, é... Porque o carro é bonito, viu? É bonito, olha aqui. O couro aqui na porta. A costura da mesma cor do couro, né? Que é marronzinho. Fica bonito. Então tá aqui, ó. Vamos mostrar aqui dentro. Como é luxuoso aqui, viu? Muito luxuoso o carro. Olha aí. Encosto de cabeça três ocupantes. Isofixo. Cinto de três pontos. Saída de ar-condicionado no ozone. Tanto na dianteira lá, como na traseira. Nós temos uma tomada de 12 volts ali. De 127 volts. Uma de 12 volts. E a saída USB. E aqui, os controles, né? Do ar-condicionado. Passageiro do lado direito e do lado esquerdo. Porta revista. Couro macio. Aqui veludo. E quase toda a estrutura do carro vai aqui. Por dentro tem o couro padrão, né? Aqui, ó. Veludo. Couro macio. Tem essa costurinha linda. O carro especial, viu, gente? Encosto de cabeça aqui. Aqui, o encosto de cabeça do central é tipo vírgula. O carro tá bonito, hein? O carro é bonitão. Então vamos ver. Sete lugares. Ok? Sete lugares rebatíveis. Então, aqui os bancos rebatíveis. Vamos rebater aqui um banco aqui. Opa! Desceu. Rebateu um. Tá? Vamos pro outro lado ali mostrar. É... O detalhe. Então aqui, galera. Mostrando do outro lado aqui os detalhes. Eu vou rebater esse banco aqui pra você ver aqui. Como fica, né? Aqui. O espaço no carro com os bancos rebatíveis. E olha. Ok, galera? Ele faixa pra frente e pra trás, ó. Ok? Aqui, ó. Aqui tem um ajuste, certo? Dos bancos. Traseiro aqui também. Então tá aí, ó. Vou mostrar o espaço aqui. Abri o porta-mala. Vou botar aqui isso aqui. Eu pego aqui e não tenho como eu fazer. O carro é perfeito. O carro é bonito, viu? O carro é show de bola. Vamos tirar bem. Afastar um pouquinho aqui. Pra não tocar ali no retrovisor ali, né? Então, sete lugares. É... Roda de liga ali. Roda de liga leve. É... Dezenove polegados. Vamos abrir o porta-mala. Dois toques. Tá aí, galera. Coisa especial. Abrindo o porta-mala aí com dois toques. Muito bacana. É igual o flex lá, né? Aquele que eu tinha mostrado. Então tá aqui, ó. Vamos rebater esse banco aqui. Olha o espaço que você tem aqui dentro. Aquele banco, ele desce mais. Ele sobe mais pra frente e aí ele desce. Então, você fica com todo esse espaço aí, ó. Viajando só duas pessoas aí. É uma casa, né? É uma casa praticamente. Olha o espaço desse carro aí. Olha o espaço desse carro. Então, aquele banco, ele... Vou mostrar aqui com aquele banco lá abaixo. Então, pessoal. Nós estamos falando aqui do Commander Overlander. T380, 4x4, completão de tudo. Com o valor de 279.990, ok? Mas o carro é um luxo todo. Um luxo todo, tá? Então, tem muita tecnologia embarcada aí. Tem essas cores aqui, metálica, viu? Aí no carrão desse daqui, né? É o preto carbon, tem o branco polar, né? Tem... Opa, o vento tá grande aqui. Tem um azul jazz bicolor, que acho que é o mesmo esse azul aqui do Flex, tá? É muito bonito esse azul, ok? E aí outras cores aqui. Daí o banco marrom, né? O couro marrom. E o couro steel grey, né? Steel grey, né? Então, são duas cores aqui do banco. Você pode ter opção, né? E outros esses detalhes. Todos esses detalhes aqui. Então, estamos falando desse carro aqui. Que é o Overlander T380, 4x4, a diesel. Ok? Modelo 2022. Lançamento aqui na Baissaga, meu irmão. No pistão sul. Aí, olha o kit multimídia. O carro é bonito. O carro é uma casa. O carro é grande, viu, galera? É bonitão o carro. Lindo. Vamos mostrar a frente ali do carro, tá? E aí, pessoal, pegando aqui a frente do carro aqui, ó. Aqui a gente tem uns detalhezinhos muito modernos, né? Da Jeep aqui. Olha ali os sensores. Aqui nós temos um farol de neblina pequenininho. Bem esportivo. Bonito. Então, aqui nós temos a luz diurna aqui. O carrão show de bola. O carrão é lindo aqui, ok? Então, nós estamos aqui na saga Jeep, ok? O telefone aquele dali, se te interessar, dá uma ligada aí. Brasília, Distrito Federal, ok? Carrão lindo. Top dos tops. Pode vir pegar esse carrão a diesel aí, que é show de bola. Vou aqui já já mostrar a partida. Então, vou mostrar logo a chave aqui, galera, né? A chave dele aqui, ó. Vem com esse chaveirozinho aqui, dá. Marrozinho, né? Bem bonito que você ganha de brinde. Aí, aqui nós temos a chave, né? A chave... Tá. Aqui, abertura do porta-mala. Aqui nós temos a partida remota. Aqui nós temos... Aqui, travamento, destravamento das portas. Eu vou mostrar se eles baixam os vidros, né, galera? Aqui, por exemplo, se você tá no sol quente, estacionou. Aí você baixa os vidros primeiro, pra depois você entrar e liga o ar-condicionado, né? Então, é show de bola, né? Vamos ver aqui rapidinho. Então, pessoal, vamos ver aí se eu não dou bobeira ainda. Vamos ver se a gente consegue aqui, ver se ele baixa os vidros, né? Tipo assim... Antes de você entrar no carro, né? Então, destravei aí, vamos ver. Eu vou segurar aqui só pra... Olha aí o detalhe aí, as luzes ficam piscando. Eu tô segurando. Baixa assim, você viu? Tá ali, ó. Os vidros baixaram, né? Baixaram. Então, trava. Vamos travar aqui. Vamos ver se... Ó, levanta os vidros automaticamente, tá? Então, não tem perigo de você esquecer vidro aí aberto ou não. E aqui, ó. Sensor de presença, tá? Aqui tá com a chavezinha. Só chegou perto, segurou aqui. E tem o manual também. Caso dê problema, que é muito difícil daqui dar problema, você abre com a chave manual. Ok? A chave reserva, né? Que vem dele. Então, o Outlander, vamos ver aqui do outro lado também. Tem, né? Do outro lado aqui, são sete lugares esse carrão lindo, ó. Do outro lado aqui também tem, tá? Sensor de presença. Aqui, o retrovisor aqui é preto, muito bonito. Tem a setazinha. Cara, tem um inox aqui. O carro é lindo. Lindão, viu? Vale a pena o carro. Ok? Roda de 19 polegadas. Ó, rodão lindo, né, cara? Aí, marca Scorpion. Muito bonito o carro. Muito bonito mesmo. Vale a pena, tá? Então, vamos ver aqui dar na partida, né, galera? Vamos ver aqui se eu não dou a bobeira como sempre toda. Vamos aqui. Dois toques, tá? Pronto, tá aí. Partida remota. Ok? Show de bola aí, meu amigo. É show de bola. Partida remota aí. Então, detalhe. Vamos apagar agora, né? Vamos ver ali se... Se saiu ali, se ligou as luzes, né? Aqui, o carro ligado na chave, né? De longe. Então, as luzes não ligaram. Eu vou ver se eu ligo ali. Acendo os faróis pra gente ver como é que fica. Os faróis estão acesos, mas como tá de dia, não dá pra ver, né, galera? Mas os faróis estão acesos aqui, ó. Aceso, LED, né? O farol. Deixa eu ver ali a luz, a neblina. A neblina também é LED, ok? Ok? Eu queria só mostrar... Então, galera, dando mais uma vez na partida aí, né? Porque eu quero mostrar o kit multimídia aqui. Mais uma vez na partida remota. Quero mostrar aqui o kit multimídia. Como é que é? Olha aqui, ó. Ele ligou, ok? O ar-condicionado gela. Gela demais. Olha como é que é aqui o painel, ó. Viu? Mostra a chave ali. Chave presencial. Partida remota ativada, ó. Pressione Start. Ok? Aqui, ó. Detalhe. Olha o kit multimídia aí. É bonito ou não é? É bonitão, né? Ó. Câmera de visão lá atrás. Aí, dando todas as informações. Não mostrar muito detalhe não, né, galera? Porque essa mídia aqui tem muita tecnologia. É... E detalhe, não vou ficar mexendo não. Mas tem muita tecnologia, você vê aí. Muita tecnologia aí. A câmera de ré deve ser legal, viu? Deve ser legal. Deixa eu dar uma entrada bem aqui. Só pra mostrar aqui. Aqui, ó. Então, deixa eu ver aqui, ó. Mostrar a câmera de ré. Deixa eu botar aqui na câmera de ré. É... Não foi, né, galera? Não foi... Acho que tem que apertar. Desligou. Desligou porque ele tem que dar na partida, né, galera? A segunda... Como aquele... Fiz aquele vídeo daquele outro. Então, tem o brake ali, ó. Brake. Então, partida remota cancelada. Tem tempo expirado, tá? Então, tem um tempo aí pra partida remota. Mas o carro é perfeito. O carro é bonito. Então, vale a pena. Então, já mostrei todos os detalhes aí. O carrão vale a pena você comprar. É um carro bonito. Lindo. Ok? Então, nós estamos falando aqui do... O Otelander. A diesel. Commander. Quer comprar esse carro? Vem aqui em Brasília. Aqui na Saga. Jeep. Né? Saga Jeep. Aqui o atendimento é de primeira. O atendimento é bom. Então, mostrei o Flex lá. E agora mostrei o a diesel. Todos os detalhes, né? Mostrei ali a ficha técnica. E é isso aí, galera. Um abração a todos aí. É... Só mostrando mais a estrutura desse carro aqui. Carrão perfeito. Carrão muito espaço. Sete lugares. Ok? É só vir aqui falar ali com a atendente Jennifer. Uma garota muito educada. Viu? Muito educada. Vai te atender muito bem. Aí tem o gerente Adão. Tem os vendedores ali. Nota 10, né? Aqui no Pistão Sul. Taguatinga, Distrito Federal. Próxima estação do metrô. Esse... Você encontra esses carrões aí. Carrões de luxo. Carrões lançamento. Coisa boa, tá bom? Aqui na Saga Jeep. Vamos ficar com o Commander. Essa máquina, ok? É uma fera, galera. É um carrão bonito. Super espaçoso. Pra sua família. Tem a família grande? Não tem aí? Tem a família nos outros... Os parentes nos outros lugares aí. Vai aí. Dá pra levar sete pessoas, né? Sete. Sete pessoas. E se não for sete pessoas, ali o porta-malas cabe uma casa lá dentro. É super grande, viu? Super grande. Baixando os bancos, né? Então é isso aí. Um abraço a todos.